Música A nebulosidade que atingiu o estado neste final de semana começa a se dirigir para o oceano. Assim, a chuva cessa e o sol começa a aparecer no oeste, na fronteira com o Uruguai e com a Argentina. No centro, no sul e no leste, as pancadas de chuva persistem até o fim da noite. As temperaturas caem. Em Porto Alegre, a mínima ficou em 13 graus esta manhã e a máxima chega a 18 esta tarde. Em Pelotas, faz mais frio. Mínima de 11 e máxima de 16. Em Erechim, variação térmica pequena, com mínima de 9 e máxima de 12 graus. Música Empresas interessadas poderão apresentar propostas para a concessão por 20 anos dos relógios eletrônicos digitais de rua da capital. Foi lançada hoje a consulta pública para o edital que determina os requisitos técnicos para a instalação, operação e manutenção dos equipamentos. Depois de 30 dias de manifestação da população, a prefeitura terá mais 15 para os ajustes e publicação do edital final. Desde julho de 2015, os aparelhos estão desativados na capital. A proposta é de instalação de 168 relógios eletrônicos digitais. O volume de negócios da Expo Inter 2018 foi 13% superior ao do ano passado. O movimento financeiro superou os 2 bilhões e 300 milhões de reais. A maior parte do valor ficou concentrada no setor de máquinas e implementos, que cresceu quase 19%. Já o pavilhão da agricultura familiar aumentou em 40% a arrecadação, fechando 4 milhões de reais. O único setor com queda em relação a 2017 foi o de comercialização de animais, com menos 3,6%. Em nove dias de feira, mais de 370 mil visitantes passaram pelo Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Em nove dias de feira, mais de 370 mil visitantes passaram pelo Parque de Exposições Assis Brasil. Em nove dias de feira, mais de 370 mil visitantes passaram pelo Parque de Exposições Assis Brasil.